Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com ele. Os Vingadores finalmente chegaram no nosso safari. Temos aqui então a Viúva Negra, temos o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk que está meio albino, ele amadureceu. E nós temos também aqui o Gavião Arqueiro, que já está correndo aqui provavelmente para salvar algum herbívoro. Temos o Thor também, que está aqui com o seu martelo. Todos estão aqui então prontos, preparados, já tem um fã aqui, está dormindo do lado da Viúva Negra e do Thor. Quer ficar perto deles, mas protegido. Então Thanos agora provavelmente vai ter um grande problema pela frente. O Thanos está bem longe aqui, bem afastado dos Vingadores. Será que eles vão conseguir dar cabo deste vilão? Ou será que não? O que vocês acham? Aqui eu já estou vendo que alguns herbívoros estão tendo dificuldades com carnívoros. O Titan aqui está atacando um anquilossauro. Eu quero lembrar vocês que como se passou alguns dias, infelizmente a gente perdeu alguns dinossauros, como por exemplo a Ellie, que era uma Triceratops, se eu não me engano. Me corrija se estiver errado, não lembro agora. Mas perdemos ela, infelizmente. Bom, vamos acompanhar essa batalha frenética do Titan versus o anquilossauro, que acabou se dando na melhora e acabou derrotando o anquilossauro. Infelizmente foi abatido o menino. Os Vingadores não chegaram a tempo, mas provavelmente agora eles vão conseguir salvar os herbívoros das Catástrofes. Quase me enrolei aqui. Vamos lá então, liberar os Galimimos. Opa! Falando nisso, já está chovendo. Eu espero que não venha tornado. Fique só nessa chuvinha básica. É, mas eu acho que não vai vir não. Deixa eu ver. É, aparentemente não vai vir tempestade. E coisa boa. Ainda bem. Thor, por favor, segura os seus trovões. Não queremos aqui no parque. Cadê boa aí, menino? Beleza então, vamos ver como é que está aqui. Tá, a gente tem aqui um anquilossauro, que acabou sendo abatido pelo Titan, que a gente viu. O Thanos acabou caçando aqui o Terry. Coitado. Está dormindo do lado ainda o Thanos. Ele mal sabe que os Vingadores estão aqui no parque já. Daqui a pouco eu vou dar de cara com um deles. Eu sou inevitável. Vamos ver como é que está aqui o resto. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui a Dora também. O Leofoot está aqui tranquilo. Eles estão no laguinho deles, né? Tranquilaços. Tem um Camarassauro passando aqui de boa. O Tank está aqui, né? O Alpha Master. Opa, ali ó. Eita, a Sandy acabou de pegar um Galimimos. Que isso, Sandy? Está com fome mesmo? É, está com fome. Então, está de boa lá caçar. Aqui nós temos o Akla, que está tomando água, que está com pouca vida. Por que ele está com pouca vida? Será que está causando... Ah, eu acho que é... Ah, tá. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Lembra que o nosso Dreadnoughts, ele acabou falecendo por causa da hidratação? Então, eu acho que está ocorrendo isso aqui com o Akla, mas ele foi tomar água ligeiro. E aí acabou não morrendo, no caso. Ele está recuperando vida até. Bom, perfeito, né? Pelo menos ele está recuperando. Menos mal. Aqui nós temos os outros também, o Namek. Aqui tem vários outros Saurópodes. Estão meio que... Porque eles estão aqui no cantinho. Tem tanta árvore para lá. E eles estão no cantinho aqui, querendo ficar com as árvores. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Beleza, né? Fiquem aí, então. Nós temos aqui um Brachiosauro dormindo. Olha que legal! Caraca, que da hora! Eu não lembro de ter visto um Brachiosauro dormindo. Nossa! Muito bonito. Vamos continuar observando aqui. Opa! Opa! Está ocorrendo uma briga. Shadow versus Dente de Anzol. Shadow já está com 22% enquanto o Dente de Anzol está com 73%. Ih, rapá! O Shadow foi eliminado! Nossa! Perdemos o Shadow para o Dente de Anzol. Provavelmente o Shadow já estava meio machucado. Agora sim, galera. Agora acabou. Foi devorado o Shadow. Ainda não foi devorado, né? Mas vai ser. Provavelmente. Nem deu o grito. Ficou em silêncio. Até dormiu, ó. Provavelmente a batalha foi dura para ele. Só eliminou o Shadow. E deitou. Olha só. Caraca, galera. Vai ficar aqui deitado, provavelmente. Bom, vamos continuar observando. Infelizmente, perdemos aí o Shadow. A gente não tem o que fazer. Na verdade, temos sim. Nós temos sim, galera. Nós temos sim. Quase que eu esqueci. Vamos lá. Resgatar o Shadow. Aproveitar que o Dente de Anzol não devorou ele, não mordeu ele. Se morder, já era. Ih, rapaz. Será que vai? Vai, equipe. Pega ele antes. Aí, a equipe está chegando. Caraca, quase que eu esqueci da equipe, sério. Ia ter muita gente brigando comigo nos comentários. Certamente que sim. Aí, ó. Conseguiu. Está bravo ainda o Dente de Anzol. Valeu, falou. Quase mordeu. Ficou bravo. Ficou bravo. Está bolado. Mas provavelmente ele vai usar... Vai procurar, na verdade. Vai usar outro meio para conseguir alimento. Puta fome assim também. Cara, quase perdemos o Shadow, cara. Para o Dente de Anzol. Quase. Passou perto. Lembrando que caso o Dente de Anzol também caia, ele tem ainda uma chance para ser curado. Já que a nossa equipe utiliza bastante adrenalina para reviver os dinossauros e curá-los. Então, infelizmente, ele só aguenta uma dose. Então tem uma para cada um, né? Se o Shadow cair de novo, ele já era. Bom, temos o Gavião Arqueiro aqui andando de boa. O Hulk também está aqui. O Capitão América. Eles estão meio que no perímetro aqui, né? Claro. O Thor está aqui em cima. Decidiu ficar aqui junto com o Homem de Ferro e a Viúva Negra. É, vamos ficar ali mesmo. Homem de Ferro está de boa ali. Está só... Só passeando o menino. O Arombado está zoando com a minha cara, hein? Aqui eles se dividiram ainda por cima. Está o Hulk, o Gavião Arqueiro e o Capitão América. Enquanto isso, tem mais um grupinho lá em cima. Eles se dividiram para tentar cobrir um lugar maior, né? Uma parte maior da ilha, no caso. Vocês podem ter notado também que algumas partes aqui acabaram sendo destruídas, entre aspas, por causa da seca. Como não tinha chovido muito antes, acabou que aqui a gente perdeu um pouquinho na floresta e também a água aqui meio que parou. Mas talvez essa chuvinha aí consiga segurar e a gente não tenha aqueles problemas que a gente tinha antes. Como, por exemplo, uma super seca, né? Ou, pelo menos, não ter tanta árvore assim. Sei lá. Por enquanto, está tranquilo. Não estamos passando por isso. Agora nós temos uma briga de Sand versus Anquilosauro. Já tomou uma rabada na cara. 75%. Enquanto isso, Anquilosauro está com 45%. Eu acho que vai ser eliminado. Provavelmente. Vamos observar. Vamos lá. Mordeu. E já era. De fato, a Sand conseguiu eliminar mais um. Mais um herbívoro. Aí, ó. Pegou no pescoço e já era. Ih, rapá. Agora vai dar o seu grito. De vitória. E é isso aí. Beleza, né? Nossos Vingadores ainda estão lá pra cima. O Thanos está escondido aqui. Está aqui, na verdade. Ih, ele vai pegar um... Bem na hora, ó. Bem na hora do Thanos caçando. Ih, rapá. Devorou. Já era. Agora acabou com ele. Ficou observando ainda. Ele nem grita. Ele só observa. Elimina e observa. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Oh, olha aqui. Oh, o Urano. Querendo tretar com o Capitão América. Que isso, Urano. A audácia. Bem aqui no final. Botou pra correr ainda. Capitão América botou pra correr o Urano, no caso. Ficou assustado, menino? Quer enfrentar justamente um dos Vingadores mais apelões? Os mais fortes? Pelo menos agora, né? Já que ele... Não vou dar spoiler pra quem não viu o Ultimato. Olha só. Aparentemente o Thor encontrou um amiguinho. Tá andando aqui junto com outro Anquilosauro. Mas a Thor. Aqui a Viúva Negra tá se alimentando. O Homem de Féu tá aqui também. E olha o que aconteceu. O Stigmoloch foi capturado bem no meio deles. Que isso, galera? Vocês não são os Vingadores? Tem que salvar. Aqui o Hulk tá voltando. O nosso Hulk que tá um pouquinho branco, né? Amadureceu completamente o Hulk. Ele é um Hulk meio... Não é um branco, né? É meio um cinza. Então podemos dizer que é o Hulk cinza. Hulk cinza, velho. Quem conhece quadrinhos vai... Tá ligado do que eu tô falando. O Copa de América tava dormindo. Tem que descansar. Tá certo ele. E olha aqui, ó. Uma migraçãozinha de um casal. E ó. Girafales e a Dona Florinda. Azar. Casalzinho aqui de Camarassauro passeando. Temos ali o Gavião Arqueiro dormindo também. Ele é roxo ainda, ó. Caraca, tá épico, galera. Tá épico. Lembrando pra vocês deixarem nos comentários, né? Os próximos dinossauros que vocês querem ver. Eu geralmente esqueço. Agora eu falei no finalzinho, né? Bem no final. Mas não tem problema. Não tem problema, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdemos outro Galimimus. Dessa vez pro Titan. Foi pro Titan? É, foi pro Titan. Hum, interessante. Beleza. Ali já não temos nada pra liberar. É, agora... Pelo que parece, tá tudo tranquilo agora, né? O Vale tá de boa. Quem pegou esse Stigmallok mesmo foi o Urano. Tá aqui no meio dos Vingadores. Mas talvez os Vingadores vão dar um corridão nesse Urano. Bom, galera, ele vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Também não esqueça de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E olha isso aqui. Caraca, tem uma manada gigantesca de Sauropode aqui no meio. A gente tem Diplodoco, a gente tem Manequinsauro. Caraca, velho. Vários Diplodocos, na verdade. Vários Manequinsauros. E agora saiu ali um Brachiosauro do além. Ah, mas antes da gente finalizar por completo, deixa eu só ver onde é que tá aqui o Killer. Vamos lá. Cadê o Killer? Killer, Killer, Killer. Desapareceu o Killer, velho. Cadê o menino? Tá aqui ele, ó. Tá andando junto com... Ó, você tá fazendo amizade com o Croc. Olha só que coisa. O Killer que no episódio anterior, ou no outro, não lembro, brigou com a Sandy e com o Croc, né? Mas agora parece que fizeram as pazes. Tô até migrando aqui, ó. Os três. Olha isso. Tão passeando agora. Croc meio que tá ensinando... O Croc não, né? O Killer tá meio que ensinando eles provavelmente a como serem os líderes aqui do Vale Encantado. Não sei. Bom, mas é isso aí então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri